Oi, oi, oi! Tudo bem com vocês? Vamos pra mais um vídeo aqui e dessa vez vou falar com vocês sobre mimos para os clientes. Como vocês podem ver, a mesa aqui tá toda bagunçada, tá daquele jeito, mas por quê? Quando a gente vai montar kit ou trabalhar com mimo, faz baguncinha mesmo. Então eu resolvi gravar esse vídeo aqui pra vocês e compartilhar o que eu dou de mimo aqui, né, pros meus clientes. Porque eu percebi, né, que algumas pessoas têm dificuldade em falar assim, poxa, o que que dá de mimo pro meu cliente? É, um grupo, né, do WhatsApp que eu participo. E eu resolvi trazer pra cá esse vídeo e mostrar e falar pra vocês o que eu penso. Eu acho que vale a pena dar um mimozinho pro cliente, sim. Antes de dar continuidade aqui aos mimos que eu vou mostrar pra vocês, que estou preparando aqui pros clientes, já deixa o seu like, que isso vai me ajudar muito. Comenta aqui embaixo se você também dá mimos pros seus clientes e quais mimos você costuma dar aí para eles, né? Quais mimos você costuma dar pros seus clientes. Se não é inscrito, já se inscreve, né? Então vamos lá. Desde que eu abri a loja, eu mesmo preparo os mimos pros meus clientes. E quais mimos são esses? Eu já trabalhei com o cartão Fidelidade, que ao preencher a cartelinha tinha 10, né, a cada 50 reais de compra, ganhava um listinho. Eu trabalhei com esse tipo de cartão. No final, a pessoa ganhava um brinde, né, ali eu escolhia. Claro, seria uma coisinha melhorzinha, tudo ou outra. Só que não deu muito certo, tá? Não deu muito certo, o cliente perdia o cartão. Aí vinha comprar, não trazia o cartão. Aí queria que eu fazia outra e falava que já tinha 5. Aí queria juntar o cartão da filha, da nora, do papagaio, tudo em um só. Não deu certo. Eu usei o milheiro inteirinho. E acho que uma ou duas pessoas que ganharam os brindes só. Então é uma coisa que eu não utilizo mais no meu negócio, esse negócio de cartão Fidelidade. Não utilizo. E passado, então, né, abri a loja, o que eu sempre utilizei foi isso aqui, ó. Tô aqui com uma caixinha, com um cachotinho, não sei como que chama. É, coloquei todos os mimuzinhos masculinos. Que eu tenho bastante amostrinha masculina. Que acaba ficando porque o meu público, a maioria, são mulheres. Tá estourando um pouquinho por causa do flash? Mas eu vou bater uma foto e deixar aqui pra vocês verem, né. Eu vou deixar aqui nesse canto. Pra vocês verem a mensagem que tá aí. Uma mensagenzinha bem legal, né. Obrigado pela compra, pela confiança depositada no nosso pequeno negócio. Registe esse momento e marque o nosso Instagram. Ou seja, eu fiz uma chamada pro cliente. Para ele ir pro Instagram da loja. Se ele cega ou se ele não segue. Ele vai ir. Pode ser que ele não siga. Pode ser que ele não faça marcação. Porque não é todo mundo que faz marcação. Porque se todo mundo que comprasse aqui fizesse a marcação. Nossa, que delícia ser. Glória a Deus por isso. Mas não é isso que acontece. Mas, infelizmente, se eu fosse uma boutique, provavelmente o povo ia vir aqui e ia repostar bastante. Então, mas eu fiz a chamada pra ação. O importante é você tá trabalhando, você tá avisando essas informações pro seu negócio. E tem também o WhatsApp aqui da loja. Pras pessoas entrarem em contato, tá? Então, aqui nesse cachotinho eu coloquei todas as amostrinhas masculinas que eu tinha. E algumas eu utilizei essa outra informação, que é o modelinho novo aqui, ó. Mais simplesinho. Só tá escrito assim, ó. Obrigada pela sua preferência. O WhatsApp e o Instagram da loja, né? Carinho com carinha nova aí. Não tô fazendo a chamadinha pra ação. Mas achei o Instagram, porque a pessoa tem curiosidade. Sempre a gente tem uma curiosidade de ver, dar uma esbilhotada, né? Então, essa é a chamadinha pra ação bem oculta. Por que que eu fiz o cartãozinho assim, ó? Dessa forma. Fiz o cartão dessa forma no aplicativo Canva. Tá estourando bastante o flash. Deixa eu tentar ajustar a luz pra ver se... Ai, tá mexendo. Deixa eu mexer. Ó, aí aqui tá o cartãozinho, né? Eu mesma que fiz no Canva. E por que tem essa marquinha aqui, ó? Eu queria um arquivo que desse pra colocar a... Oi? Oi. Pensa. Fica à vontade. Pode ir. Como eu tava falando com vocês... Eu fiz o arquivo no Canva, né? Coloquei seis papéis aqui. E eu queria um arquivo em PDF, né? Em PDF, ou o que desse pra me modificar, na verdade. Pra me pôr a lixinha. Sabe aquelas casinhas que tem, que é toda fechadinha? Se só enfia a lixinha. Só que eu queria com a informação da loja. Porque esses memozinhos eu acho super importante ter as informações da loja. Super, super, super. Por mais que aqui essa cola é identificada. Por mais que eu coloque um cartãozinho. Eu acho. Eu acho importante que vá, né? Marcado aqui o... O Instagram da loja, sabe? Que vá marcadinho com... O Instagram, as informações da loja, enfim. Então, eu tô aqui com a minha lixinha. Que eu tava com essas lixinhas aqui, ó. Há tempos. Eu vendia essas lixinhas aqui. Eu comprei um macotão. Tenho mais aqui, ó. Algumas eu já tetei de memo. É... Tem mais um tanto aqui, ó. Tá vendo? E eu tenho praticamente aqui que é pra mim... Fazer de memo também pro cliente. Mas tem um memo mais elaborado, né? Mimo ou algum... Alguma coisa, né? Eu comprei e deixei aí. Uma hora a gente usa, né? Ainda não formulei a ideia ainda. Posso fazer... Pra vender também, né? Com um body splash aqui. Mas não conta. Mas... Tá aqui. Por enquanto... É... Deixei aqui. Até formular a ideia. Então, eu fiz aqui, ó. O cartãozinho pro memo. Eu acho que eu vou ter que virar. Porque tá estourando demais essa... Luizinho não tá dando pra vocês, né? Deixa eu desligar. Ó. Aí... Aqui, ó. Deixei essa marcação pra mim enfiar a lixinha aqui dentro, ó. Tá bem simples, né? Essa coisinha. Mas, ó. Só enfiar aqui dentro. Deixa eu virar aqui pra mim. Só pra mim puxar. Ó. Olha que fofurinha que fica. Esse mimozinho pra pôr na sacolinha da cliente. Isso aqui, eu vou falar que foi 20 centavos que eu gastei. 20 centavos e o meu tempo. Pra fazer esse mimo. Eu mesma imprimi, né? Porque agora eu tenho a impressora. Então, tô falando de custo, né? 20 centavos. Às vezes... Vou pôr 30 centavos. Mas eu tenho certeza que isso aqui foi menos. Pra pôr na sacola do meu cliente. Mas não é pra toda sacola que eu coloco, tá? Porque às vezes a pessoa comprou uma trufa. Comprou uma coisinha bem baratinha. Então, não tô colocando. A não ser que seja cliente novo, né? Cliente recorrente. Eu não vou pôr isso aqui. Porque toda essa pessoa vem aqui 5 vezes no mês. Vai 5 vezes uma lixinha, né? Então, a gente normalmente conhece nossos clientes. Sabe quem é cliente novo. E quem já é cliente antigo. Então, ficou uma gracinha. Uma cliente minha até repostou lá no Insta, né? E falou justamente sobre esse diferencial, né? Nas pequenas coisas. Então, achei bem legal. Eu ia fazer essa florzinha aqui de EVA. Só que por conta da minha mão tá inchada. Não sei se vocês conseguem ver no vídeo. Esses 3 dedos super inchados. E dói. E coça. E tudo, ó. Eu tenho dificuldade pra fechar. Tô fechando aqui, mas tá bem complicado. Aí eu fiz uns coraçãozinhos. Mas eu não gostei muito, não. Só é bem meia boca. Aí eu comecei a fazer os coração. Aí parei. A florzinha não tava dando boa. Aí parei. Fiz só uns 6 coração desses. Já entreguei pra algumas clientes hoje. E fiz a florzinha. Aí se você não quiser fazer o cortezinho. Esse corte aqui, ó. Eu fiz com a estilete, né? O estilete. Passei aqui e cheiei a florzinha. Você pode colar, ó. Não cola. Cola quente. Ó. Eu colei, então, com cola quente. A florzinha. Vocês também têm essa opção. Não precisa cortar, né? E daí deixei um pouco de ladinho pra pessoa ver realmente aqui tem o número de telefone. Se eu colocar a florzinha retinha, ia tampar um pouquinho, né? Pouca coisa. Mas aí a pessoa já ia pegar o mimozinho e nem ia ver, ó. Entendeu? Eu não queria fazer assim. Sabe? Eu queria realmente deixar nesse modelo aqui. Tá? Realmente. Então, eu fiz esse modelinho aqui. Pra entregar pros meus clientes. E voltando a falar sobre mimo. Tem que ser mimo baratinho, gente. Caixa de sabonete. Nunca dei caixa de sabonete por cliente. Tem que ser uma ação pra dar essas coisas. Uma ação do mês. Aqueles clientes que compram um mês vão concorrer a uma caixa de sabonete. Mas não porque o cliente comprou 200 reais e vai dar uma caixa de sabonete. Eu não imagino isso. Até porque a gente compra, compra, compra pra pôr mercadoria no nosso negócio. E é uma marca ou outra que dá um negocinho ou outro. E isso você ainda tem que atingir uma categoria. Não é assim. Ai, comprei 300 reais. Toma aqui uma caixa de sabonete. Comprei mais 500 reais. Toma aqui um body splash. Não é assim que funciona. Então, por que que no nosso negócio a gente vai deixar assim? Esses mimozinhos, esses brindezinhos assim. Coisas pequenas que não vai gerar um custo tão alto. Porque se você colocar na ponta do lápis isso aqui. Vai te gerar um custo, né? Vai te gerar. Porque 10 centavos... Faz aí, ó. 20 centavos vezes 100. 100 vendas que você passa no mês. Cada um ganhou isso aqui. Já vai gerar ali um custo, né? Vai sair do caixa da loja. E 30 reais vai levar uma lixinha. Com uma lixinha. Ou vai levar uma amostrinha assim, ó. Que não teve custo. Aí comprou acima de 100 reais. 100 reais acima vai ganhar um mimo desse, ó. Uma máscara. Máscara... Ó, essa máscara aqui. Esse mimo aqui saiu mais caro. É um real. Então, pra cliente comprar... Mulheres, né? Comprar 100 reais. Vai ganhar um mimo desse. Eu coloquei a mesma etiquetinha. Porque aqui o modelo que eu tenho. Não vou ficar saindo fazendo um monte de etiqueta, não. Um monte de coisa. Então, coloquei o mimo pra trás. Porque se coloca na frente... Eu tenho mais esse mimo. Só não sei onde que tá. Tá aqui. Tá aqui. Ó, um exemplo. Esse... Põe aqui na frente. Aí a pessoa vai e usa. Joga o papelzinho fora. Às vezes nem lê. Então, coloquei pra frente. Porque a pessoa primeiro vai ler. Lê o que tá escrito no presente. No mimo. Então, 100 reais vai ganhar uma máscara. Assim, ó. Eu comprei 10 máscaras dessas. Uma eu vou tirar pra mim. Eu vou anunciar lá no Insta. A cada compra de 100 reais. Eu não vou anunciar, né? A compra de 100 reais vai ganhar uma pin-off. Não. Eu vou só falar dos benefícios. Aí a pessoa vai gerar curiosidade. E daí, quando elas comprarem, vão receber de graça. Mas elas falam assim. Ah, Renata, eu não estava fazendo propaganda pra vender. Era de um mimo. Entendeu? É porque nem tudo. Você tem que vender. Mas sem falar pro seu cliente que você está vendendo. Que você quer vender. Tem que ser uma coisa mais sutil. Entendeu? Então, eu vou cortar aqui, ó. Terminar de cortar o papelzinho. Eu coloquei na A4 mesmo. Pra sair um custo bem baratinho. Isso daqui é mimo pro dia a dia. Não é mimo especial. Quando você vai fazer um mimo especial pra final de ano, aí você elabora uma coisa mais diferente. Um ano passado eu fiz um mimozinho. Eu acho que até comentei aqui em algum vídeo. Ou gravei vídeo. Pra vocês não lembram. Mas eu acho que eu mostrei. Eu coloquei no pacotinho. Eu coloquei escovinha de cílios. De cílios, né? Aquela descartável. Um pouquinho de algodão prensado também. E uma mensagem de final de ano. Algumas ganham esponjinha de pó. Então, isso foi um mimo especial. É um pouco mais... É um mimo, assim... Um pouco mais caro. Mas você não vai dar o ano inteiro. Uma vez ou outra. Esse mimozinho aqui é um mimozinho simbólico. Pra pessoa ver que seu negócio é diferente. Ver que seu tratamento é diferente. Porque tem tantos lugares aí que vendem o mesmo que a gente vende. Que faz o mesmo que a gente faz. Então, uma coisa que a gente coloca diferente já alegra o nosso cliente, sabe? E às vezes não é uma... Não é o teu preço. É o teu tratamento. É o teu atendimento, tá? Espero que esse vídeo tenha feito sentido no negócio de vocês. Tenha ajudado de alguma forma. E vocês têm entendido o que eu falei também. Ó, e se você não tiver aquela florzinha, eu peguei lá no Pinterest e botei, imprimi, cortei, colei. Mas se você não tiver, faz assim mesmo, ó. Sem a florzinha. Né? Se eu não tivesse como imprimir, eu não ia imprimir não a florzinha. Então, esse daqui eu vou pôr na outra caixinha, né? Não vai ficar aqui não. Até porque essa caixinha é pra mim fazer presente. Pra vender aqui na loja. E é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Espero que tenham gostado. Espero que vocês tenham tirado proveito do conteúdo. Beijo e até o próximo. Tchau.